Fala, amigos! Voltando novamente aqui com mais um vídeo com Creative Destruction, enfim, vocês podem ver aqui, né, com o Facecamzinha, rapaz, é meu rosto, então... Enfim, tamo aqui no modo Batalha Escavada, por aí, deixa eu ver aqui... Tamo aqui no modo Batalha Escavada, vamos testar como é que tá no novo mapa, né, o modo... ...pra piscar... Já que eu achei tão nervoso, rapaz, o Facecam não tá acostumado com o Facecam, né, então eu... ...fico meio... ...meio, meio, meio tímido, né, rapaz, senão não dizca piscar, entendeu? Enfim, vamos cair aqui, né, tamo com o Facecamzinha, lembrando que eu tô trazendo o Facecamzinha, porque o último vídeo, quer dizer, o último vídeo com o Facecamzinha que eu falei, teve uma meta de... ...eu botei uma meta de like, isso aqui vai ser 600 likes também, se não tiver eu não trago mais nenhum o Facecamzinha, só que se tiver 600 likes aí sim eu trago outro vídeo com o Facecamzinha, se não tiver nem aí, é porque eu não quero trazer mesmo, hein, rapaz... ...o meu rostinho aqui, ó, pra quem não já viu, tem vários vídeos com o Facecamzinha, vou deixar no finalzinho do vídeo aí os outros vídeos com o Facecamzinha de Creative Destruction Show também... Mas enfim, vamos aqui, não sei se caiu o cara aqui, eu tô aqui, se eu morrer, morri, rapaz, eu tô aqui só pra, 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 pra distrair mesmo aqui, pra brincar, sei lá que eu tô falando mais, se não piscar... Ih, travou meu jogo, primeira vez aqui no dia, enfim, vamos aqui, rapaz, se não piscar, né... Ué, ó o carinha ali, é bota, sério, eu acho que é bota aquele ali, ó, já vai falecer, cadê ele? Ué, o jogo tá trazendo umas travadinhas... ...faleceu também... Opa, é um cara ali... Ih, cara, qual é a galera ali, ó... Tomou... Ué, tá jogando junto? Como assim? Olha lá... Eu não tô nem vendo, mas eu tô atirando... Nunca que eu não atirei, matou ali, eu tava com o Joe juntinho, entendi não, aquilo ali não, vocês entenderam ali, eu não entendi não... Tô sem entender agora... O Joe juntinho ali, correndo, ó... Sei lá, o que era aquilo ali, achei que tá jogando até junto nenhum solo na batalha escavada... Batalha escavada tem como fazer buraco no chão, quebrar qualquer coisa, hein... Esse aqui, ó, lá... Aqui no novo mapa também... Sei lá, opa... Ó lá... Os carinha tão tudo aqui... Pô... Aí não, deixa eu ver se ele vai coisar, deixa eu jogar uma granadinha lá... Ah, bazuqueiro... Ó o bazuqueiro, ó o bazuqueiro, ó o bazuqueiro, ó... Vai morrer, vai morrer, vai falecer... Ih, rapaz, é coisado ele, hein... Acabou minha munição, mas eu tenho dessa ainda... Agora apnei... Ah, vai morrer no coisinho, então... Vai morrer na granada de fogo... Pô, esse cara não para de construir, não... Agora apnei ali, levinho... O cara não falece também, não quer morrer, não quer nada... Fiquei nervoso, hein, rapaz... Eu fico nervoso... E é tão nervoso já normalmente, porque eu tô com facecam aqui... Não tô acostumado, né, trazer coisa com facecam... Só em facecam, senão piscar, piscar, rapaz... Vamos ver o loot dele aqui, vamos ver o que ele tinha... Que esse cabeça de jacatinha... Bazuque, além dele, ele tinha cavado um buraco já, o cabeção... Vamos se rilar aqui, então... Estamos sem coisa, né... Vamos se rilar de boa, tranquilo aqui... Senão piscar, piscar... Opa... Ó o cara camperando aqui, como assim... Vai camperar mais? De embaixo da moita ali, o elemento tava... Eu, hein... Ó lá, o outro lá longe... Já bem que eu virei pra cá, que eu vejo ele... Vamos pegar o loot desses caras que nós matamos lá... O cara tá lá, ó... Vai tomar de pistolinha mesmo... Ué, ué... O cara tá toda se tomando de novo... Ué, bota aquilo ali... Será que tem bota aqui no modo... Ah, tem sim, batalha escavada aqui... Acho que sim, né... Hum, o campzinho azul, das humildade, idade... Temporada tá chegando também, nova temporada... Quero ver pra que vão servir essas coisinhas aqui, ó... Essas fogueiras de macumba aí... Ué, abre não... Aquelas macumbas ali, ó... Fizeram macumba aqui só pra... Vamos ver o que vai vir, né... De bom... A nova temporada apocalipse, rapaz... Caraca, que coisa fundo tá isso aqui... Que coisa não... Quebra, amigo... Daqui a pouco nós vamos tomar uma bala aqui... Vamos falecer de falecimento de morte e morrida... Ó lá... Não quer nem coisar também... Ih, o gás já tá aqui... Ah, mas agora eu vou quebrar... Tá esperando... Ai... Ih, rapaz... Tá dando muito dano o gás, hein... Vamos lá... Ué, cadê minha espada, rapaz... Peguei esse sugador... Coisa ruim esse sugador, hein... Não tô acostumado de jeito nenhum mais com sugador... Eu pego o sugador já estranho totalmente... Vou jogar de pistolinha essa partida aqui... Hum... Deixa eu fazer mais coisa... Vou fazer esse aqui também... Esse aqui também... Vou fazer tudo... Deixa eu ver... Opa... Bala nas minhas costas... Cadê ele? Ué, ué... O cara... Ué... O cara se matando... Não, esse aqui é bot... É bot, sim... Que susto... Achei que era um cara ali na minha rampinha... Morreu também... E o gás já tá andando... Ferrou... O gás vai dar muito... Faltam 23 só... Já vi um lá embaixo... Tamo de pistolinha, cara... E sim, hein... Pump também, é... Tamo com o último... Bom, praticamente, aqui... Dá pra matar todo mundo... Se não piscar, piscar, rapaz... Olha lá... Tá tomando banho ali, ó... O botzinho tomando banho, será? Olha o outro na frente ali... Deixa eu ver se tem cara nas minhas costas ainda... Não... Tá tudo tranquilo... Esse aqui vai morrer de... Opa, 13 ali... Tô vendo 13... Fazer faixa de bote aqui, parece... Fazer faixa de bote... É, aqueles caras que tá atirando lá... Vamos lá... Vamos usar uma coisinha aqui... Deixa eu ver se eu pego visão... Olha lá... Toma a treta... Olha a treta... Se não piscar, piscar, né... O resto deve estar no... Os players devem ter feito um buraco no chão... E se escondido dentro... Aqui é bota uma dalha escavada... Dá pra fazer isso... Pistolinha, pistolinha... Aí... Vamos pegar um pouco de munição... Tamo precisando também... Munição... Opa, já vi lá... Olha lá... Será que ele me viu? Acho que não... Ué... O cara tá fazendo ali... O cara nem me viu... Nem virou pro lado... Pra olhar pro lado e pro outro... Agora cadê ele? Tava caindo aonde esse elemento? Faltou um 13... Matamos um 8... Cadê esse elemento de indivíduo? Ô cara... Cadê você, amigo? Dá a cara aí, ó... Ó... Tiro pra lá mais... Eu quero focar nesse outro aqui... Vamos lá... Ele tá atirando no play, parece... Olha o bote aqui... Ué... Cadê o cara? Ah, então vamos matar ele... Caraca, não morre não... Ué, é o cara aqui... Ué, dando agachadinho... Oxi... Eu, hein... Entendi não esse cara aí não... Vocês entenderam esse elemento aí... Agachadinho ali... Eu, hein... Foi o cara de paraquedas mesmo... Mas parece que tinha tiro ali... Em cima do morro também... Vou ficar esperto... Porque pode... Podemos chamar das costinhas também... Olha lá... Tem tiro lá mesmo... Vamos usar esse acento... E aí eu tô pra cá... Opa, jogaram bomba ali... Vamos usar esse acento de jetorzinho... Pra cá... Vamos pegar esse cara... Que tá atirando aí... Olha lá a trita... Olha lá... É falecer... Caraca... Morre não, amigo... Morre... Ah, eu morri na pistolinha... Eu tô nem aí... Vai ser que tem na pistolinha mesmo... Tem que ser na pistolinha... Ué... Ai... Vai ter que ser na pistolinha mesmo... Caraca... Caraca... Achei que não ia morrer... Fiquei tenso aqui... Tem um outro atirando também... Olha lá... Já vi... Tá subindo ali... Tomou... Tomou... Tomou de novo... Tomou de novo... Aí... Infelizmente... Matamos... Não podemos fazer nada... Vamos lá no loot dele... Aí... Tomando de onde agora? Olha lá... Acabou de matar... Outro cara matou ele... Bora, bota... Vamos subir aqui no alto... Na montanha... Feliz, alegre, sorridente... Olha o cara lá... Construindo... Ué... Esse cara tá fazendo o que? Tá nas drogas? Ele deve tá com... Com o propulsor também, né? Ele deve tá com o propulsor... Eu entendi não... Esse cara... Eu ia quebrar, né? Mas eu pensei... Ele vai de propulsor... Ele tá subindo... Aí... Ele tava subindo... É melhor atirar do que quebrar... Na casinha, né? Essa casinha lendária... Não tinha um shield não... Vim aqui só por causa de shield... Não tinha um shield não... Das humildades, rapaz... Faltam... Dois... Dois, né? Dois elementos... Três com nós... Será onde que tão? Onde que esses cabecinhos de bigorna tá, hein? Agora... Esse é o momento exato... Vamos morrer... Puf, morri... Mentira... O que que eu tô falando aqui, hein? E toda... Aí é um momento... Eu esqueci que tava com o Facecam... Que eu tava gravando com o Facecam... É o tanto tempo que eu chamo de gravar sem Facecam... Fico com o Facecam... E quando eu lembro... Caraca... Minha cara feia, rapaz... Mentira... Lembrando... Seiscentos likes, hein? Eu trago mais o Facecam... Opa, o cara tá ali dentro... Ou é pressão minha? Ué, aquela construção tava ali antes? Aquela construção tava ali não, hein? Deixa eu pegar aqui... Espero que eu não morra... Desse jeito brincando aqui... Ó lá, tão lá mesmo... Os joys tão ali... Tá os joys aqui, ó... Será que vai? Será que eles morrem? Tá os joys lá... Ó lá, ó lá... Morreu também... Buf! Agora cadê o outro? O outro tá ali, ó também... Tá bem no coisa... Vamos lá... Ué, o outro tava no gás aqui, né? Ó lá, desceu... Ué, ué, ué... Eu não sei não desse cara, não... É, bote... Era bote ali... Não sei não... Enfim, esse foi o vídeo... Se gostou, deixa seu like... Se inscreve no canal... Se não for inscrito... Com o Facecam... Lembrando... Se tiver 600 likes... Se tiver 600 likes... Eu trago um vídeo... Com mais Facecam... No meu rosto... Não é melhor não... Melhor não... É melhor ser Facecam mesmo... Não, mas se tiver 600 likes... Eu trago sim, rapaz... Enfim, esse foi o vídeo... Se gostou, né... Da Facecam aqui... Quer mais... 600 likes aí... Vou deixar os vídeos agora aí... No finalzinho aí... Vocês podem estar vendo no finalzinho... Então é isso... Aí, menino...